E aí É pra dar bicuda, né, gente? Vamos começar o sábado diferente Vai, vai, vai Tira! Minha gente, boa tarde pra todo mundo Está começando o reality do Badoc Minha gente Semana passada Queria agradecer pra vocês A audiência que foi tendência Nacional, viu? Muito obrigado Por estar acompanhando o reality do Badoc E fiquem aqui que tem muita Coisa por vir, viu? O babado Só está começando Todo sábado, você já sabe, é reality Do Badoc que vai tendência nacional A TV Clube Record Olha! Calma que eu tô cansado Mas deixa eu continuar pra vocês Nós vamos escolher em todo o Brasil Dez selecionados Para fazer o reality do Badoc Eu hoje vou anunciar pra vocês o quarto E o quinto selecionado Que vocês vão acompanhar as histórias E saber quem é E além de ser selecionado Vai concorrer a muitos prêmios E pode se tornar um digital influencer Participando da minha turma E sendo tendência nacional Como eu Daqui a pouco tem um recadinho De três humoristas Famosos em todo o Brasil Que mandou um recadinho aqui Para o reality do Badoc O babado é forte, viu? Agora a gente vai conhecer A quarta selecionada É, meu amor O nome dela é Carla Muniz E vamos conhecer um pouco Da história dela E ver como foi esse encontro Lá em Afogados Roda aí, minha gente Minha gente Pare tudo Pare tudo Estou chegando aqui Na casa da quarta selecionada O nome dela é Carla Muniz Estou chegando São exatamente seis e meia da manhã O povo está saindo para trabalhar agora Estou chegando Para fazer essa surpresa para ela Silêncio Tu sabe onde mora Carla Muniz? Bate ali Chamando ela Para quando ela vai aparecer Está eu aqui Minha, esse aqui Que está de moto É o pai dela Fez até um vídeo Carregando ela atrás Passou por afogado Quando da Boa Vista Foi o maior babado Não foi? Ela está no trabalho faz tempo sozinha E queria o apoio E eu queria, sabe Ver ela Assim, né Com você Que era o sonho dela, né Conhecer você de perto E ser assim Um pouco, né Da sua trabalho Ser reconhecida E você veio Nessa surpresa Eu amei Pronto Agora vamos conhecer mais um pouco Da história da Carla Quantos anos ela tem Conhecer tudo Amiga, é o seguinte Eu quero saber quantos anos você tem Há quanto tempo mora aqui em Afogados Por que se interessou em se inscrever no reality do Badoque? Eu tenho 20 anos E tipo, eu moro aqui faz uns 5 anos Que eu vim do interior Tu é de onde? De qual interior? Panelas Depois de Caruaru Depois de Caruaru É Aí eu vim aqui morar com meu pai, entendeu E eu comecei isso aqui Tipo, eu me inscrevi Porque pra mim sempre foi um sonho, sabe Trabalhar com a internet desde 2016 Que eu gravo vídeo pro YouTube Instagram Sempre, sempre Tipo, é meu sonho de verdade Trabalhar com isso, sabe De verdade mesmo É o que eu vejo vivendo pra minha vida E aí Pra mim foi uma porta quando eu vi Tanto é que quando eu comecei Eu fiquei Meu Deus, eu não sei o que isso pode se tornar E realmente eu não sabia Mas Deus colocou tão forte no meu coração, sabe Tão forte que eu Meu Deus, eu vou E aí se tornou nisso tudo E eu sempre vinha dizendo Que eu não sabia Mas eu sabia que era algo grande Agora se eu me perguntar Quantos vídeos tu fizesse Pra eu te notar? Eu não sei não Mas foi bastante Eu fiz réus Tipo assim Eu comecei normal Básica, né? Comecei em casa E tal Aí do nada Eu fui pra arrumar Fez panelaço Fiz Inclusive eu fiz aqui, né? Todo dia Eu vou, vou Minha panela Luz de história Todo canto Reclamaram em tudo Dos vizinhos E do barulho aqui Cadê você? A seu panela eu vim bater E do barulho aqui Presta atenção Eu só vou parar quando eu entrar na televisão E do barulho aqui Cadê você? Vem afogado e me escolher Ela fez uma paródia também Da música de MC Loma Foi do nada Canta pra mim um pouquinho, vai Uma tendência diferente Hoje eu mostro a vocês A vocês O meu talento eu vou mostrar Até eu me escolher Me escolher Menina, essa menina fez uma revolução E é porque ela tem poucos seguidores, minha gente Ela só tem dois mil seguidores E ela conseguiu fazer Com que eu visse os vídeos delas Com que as pessoas marcassem ela Então não tem isso de você aí Que tá aí em casa Ah, eu tenho poucos seguidores Eu não vou ser notado Claro que vai Inclusive eu tô notando todo mundo Só não vou falar, né Que eu quero que seja uma surpresa Quando eu escolher É claro E eu queria dizer pra vocês acreditarem Assim como eu sempre acreditei Eu sempre acreditei É verdade Quando eu entrei aqui Eu sabia que eu tinha vindo E eu disse aí Nas minhas histórias Pode ser a décima Ou a décima primeira Porque Deus faz assim Ô pai Agora ela dança Eu quero ver ela dançando também Vai dançar, meu amor Vai dançar Eu quero saber quem vai ser você No reality do Badoque Rapaz, eu vou fechar Eu até coloquei na sua caixinha assim Que tem que ter facinho Eu vou ser a que vai dançar A que vai animar A que vai acordar Animando todo mundo Agora não tem fresco Vai comer o que tem, né Claro Por isso que eu tô mais com dúvida Eu não tenho pão com mortadeira Porque eu tô achando Que eu tô com medo De tipo Ai, no caminho Deu um alfume Tem um pão O que vocês acham que eu levo? Qual é a comida preferida da Carla? Cuscuz Cuscuz Ovo, salsicha Se tiver cuscuz, tá valendo Tem que ter Almoço, janta, tudo é cuscuz Prova de resistência Vai até o final Eu vou Porque eu vou dar meu nome, né Como eu falei Eu vou representar meu Recife É Recife a panelas É, aí que fica, né Porque eu quero representar todo mundo É muita gente Mas eu vou dar meu nome Se tu tivesse apoio de muita gente Pra gravar os vídeos, né Quem é que gravava os vídeos? Como é a situação? Assim No começo eu não tinha Porque eu não tinha assim Uma pessoa Vem cá, me chama Aí tinha meu amigo Como o Recife fechou Meu amigo me ajudou bastante, entendeu Só que Recife abriu Aí foi aí que Eu dei uma pausa Mas teve a ajuda do meu amigo E da minha namorada O que é que tu espera Do viado de Badop? Ai, meu Deus É algo tão grande Mas eu sei que vai mudar Minha vida totalmente E aí você tá sendo agora Tu tá sendo revista Por todo Pernambuco, mulher Do nada Eu televisiono nada Você arrasou, mulher Eu tô clausas Não pensou chegar em tu lá no reality E ficar com despeito pro teu lado O que é que tu vai fazer? Não, mulher Aí eu mostrar a ela, né Porque assim Uma coisa que eu sou É básica Não gosto de amostramento Não gosto dessas coisas, não E outra coisa Eu sou muito de unir o povo A gente tem que ser um só E é isso Mas se ela quiser, né A gente for uma disputa de dança Uma coisa assim Mas tu se garante Me garanto até demais Eu me garanto Veja só, Carla Eu quero que você vá se apontar Como se fosse pro trabalho Que quem vai levar hoje você pro trabalho Sou eu Mentira É, vai te embora Vai Todo dia tu pega esse trajeto aqui Vai pro trabalho É, todo dia De que horas mais ou menos? Nove horas no máximo Nove horas no máximo Já tá saindo de casa Pra ir pro trabalho Chega lá mais ou menos de que horas? Dez, nove e cinquenta Anda até a pista Vai pegar o ônibus Vai pro trabalho É Tá bem Então hoje vamos embora pro trabalho Daqui a pouco a gente chega lá no trabalho dela A gente vai filmar Ela chegando lá Pra a gente terminar essa matéria Vamos embora Menina Menina, ela já desce com o cartaz aberto, né Tem que representar E eu fiz com muito carinho Qual foram os lugares que tu passasse com esse cartaz? Rapaz, eu andei a Boa Vista todinha Aqui, ó Principalmente Andei lá perto da ponte E andei um pouquinho pra lá também Marconi, Marconi Até ele me notar Marconi, Marconi Até ele me notar Marconi, Marconi Até ele me notar Vai agora trabalhar Porque você ainda não tá no Riadinho Não, bora trabalhar Daqui a... Agora fale pro seu chefe Que você tem que ser liberada Há uma semana, viu? Vou falar E eu vou Uai! Faz uai, uai Uai! Arrasa! Eita, minha gente! Foi emocionante, não foi não, minha gente? Essa matéria lá com Carla Tendência Nacional O encontro dela A história dela é bonita E ela vai arrasar no reality do Badoque A gente vai deixar a pandemia baixar mais um pouquinho Pra começar a gravar as competições Com todos os cuidados Com testes de Covid Álcool em gel e máscara, minha gente Usando distanciamento social Não precisa se preocupar Que a gente vai seguir todas as normas Que estiverem vigentes, viu? Não se esqueça que o reality do Badoque Primeiramente de tudo Preza pela saúde e segurança de todo mundo Então vai ser babado E olha, vamos agora conhecer o recadinho Desses três grandes humoristas do Brasil Um vem de Penedo Outro do Piauí E outro do Rio de Janeiro Roda aí, produção! Meu amigo Nido Badoque São dez anos aí Você na internet Você é um dinossauro da internet, né, Márcio? Pelo menos, é muito tempo Eu lembro de você demais Assim, estou muito feliz pelo seu reality Que Deus abençoe Que as pessoas participem Que você possa levar alegria Nesse momento tão importante aí Que as pessoas estão precisando sorrir Um beijo pra você e sucesso Que Deus abençoe Beijo, Recife! Pega fogo, quengarau Pega fogo, Pernambuco Olha, esse reality show do Badoque Esse reality vai ser babado Você que ainda não se inscreveu Se inscreva Que promete, hein? Tem vaga aí pra mim? Não, eu quero inscrever Então é o seguinte Você tem que fazer um vídeo Bem bafônico Para chamar a atenção dele Aí ele vai lá e escolhe Só sei, amor Só sei que vai ser babado Confusão e gritaria Aguarde Ainda não se inscreveu? Anda, Badoque Arrasa, Ney Eu quero ser jurado Sabe? Miau Você já está participando Do reality do Badoque? O homem é bom em revelar mesmo Porque eu vou contar uma coisa pra vocês Pra quem não sabe A primeira pessoa A compartilhar O meu vídeo Do Alô Voto Estou reprovado Que foi a paródia Que me estourou Pra internet Que me estourou Pros programas de TV Foi uma pessoa chamada Nido Badoque Ele compartilhou na página dele Que era muito estourado na época Por conta dos vídeos Que ele tinha feito De fim do mundo Enfim Vários vídeos Que ele tinha estourado Que ele tinha viralizado E aí ele compartilhou O meu vídeo Eu mandei pra ele Falei Compartilha o meu vídeo Ele compartilhou esse vídeo Caiu nas graças da galera E hoje eu sou quem eu sou Obrigado Nido Badoque Por isso E obrigado por estar revelando Mais pessoas também Tá bom? Então se você não participa Do reality do Badoque ainda Você tem que fazer um vídeo Bem irado Pra chamar a atenção dele E ele vai Dar uma olhadinha em você Tamo junto É nóis Beijão Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar o acaso Tomar conta Vai ver E a gente Que moral O reality do Badoque Que moral O Whindersson Nunes Carlinhos Maia E David Brasil Tá apoiando esse projeto aqui Da TV Clube Record Que tá tendência nacional E que vai ser muito sucesso Já está sendo Viu? Olha Presta ansioso Presta atenção Minha gente Eu já tô ansioso Minha gente Pra começar esse reality Você que tá em casa Preste bem atenção Dá tempo de você Começar a participar É só você chamar Minha atenção Do Instagram Do Nido Badoque Da TV Clube Marca a gente lá Faz teu vídeo Marca TV Clube Marca Nido Badoque Faz vídeo, menções Stories E faz chamando A nossa atenção Pra você ser O sexto O sétimo O oitavo O nono Ou décimo selecionado Porque o quinto selecionado A gente vai conhecer agora Vem lá da cidade de Cumaru É conhecida como A musa do piseiro Roda o VT de Renatinha Minha gente Pare tudo, pare tudo Porque hoje É o dia da gente conhecer A quinta selecionada Do reality do Badoque É meu amor É tendência nacional Ela vem lá de Cumaru Sabe onde é? Pertinho de Caruaru É uns 100km de distância Daqui de Recife Pra Cumaru O babado lá é forte É a terra da Jabuticaba E dessa vez Eu vou ter uma cúmplice É meu amor Pra gente fazer aquela surpresa Pra essa escolhida Se prepare Que vai vir fortes emoções Aqui no reality do Badoque Estão preparados? Claro, claro Estão mesmo O nome dela é Renatinha E a minha cúmplice É Mariana Medeiros A prefeita da cidade É meu amor Porque Renatinha Ela quer representar A cidade de Cumaru No reality do Badoque Tá preparada? Estamos, né? Mas sempre fica, né? Aquela emoção, né? Do que tá acontecendo E você coloca muita responsabilidade Nas nossas mãos, viu? Hoje se prepara Minha gente É a primeira vez que eu vejo Que uma candidata Chamou a prefeita Foi lá Pediu pra prefeita Prefeita me ajuda Entra na minha campanha também Foi, Renatinha Realmente É uma pessoa Do nosso Cumaru Um talento Que tanto ajuda O nosso Cumaru E ela assim E como ela nos ajuda Ajuda a fazer Com as crianças Ajuda a fazer As quadrilhas As danças juninas E ela disse Mari, me ajuda Eu preciso Eu nem sabia disso Trabalhando lá no município Eu disse Tá bom, bora Eu vou lhe ajudar também E lá vamos nós Fazendo E agora olha onde tá a prefeita Comigo aqui Participando do reality Do Badoque Olha, eu quero fazer uma surpresa Pra Renatinha A gente vai sair daqui Pra Cumaru Quando tiver chegando em Cumaru Eu quero trocar do carro Porque se eu for no carro da TV A cidade toda vai saber É verdade Então eu vou trocar de carro Eu vou entrar no carro da prefeita Eu e o cinegrafista E a gente vai chegar lá Em algum lugar Pode ser no colégio Pode ser na prefeitura Que a gente fique numa sala Você vai ligar pra Renatinha E dizer uma coisa Que aconteceu uma bomba Em Cumaru Que ela tem que ir pra lá correndo Vamos ficar escondidos E quando Renatinha entrar na sala Vamos ver a reação dela, hein? Vamos embora, né? Ninguém tá sabendo de nada O pessoal também tá achando Que eu vi ontem, né? Você me ligou Vem a cá Tô eu aqui, gente Olha, logo cedo Minha gente, a prefeita veio Pra fazer reunião Aqui em Recife Pra resolver os problemas Aí eu disse Prefeita, me ajuda Eu quero fazer uma surpresa Pra Renatinha Aí ela disse Tá bom, a gente vai Tá aqui, ó Seis horas da manhã, minha gente Já estamos acordados Pra voltar pra cidade E a gente fazer essa surpresa Pra Renatinha Ver o que vai dar Com essa quinta selecionada Do reality do Badoque Uai! Oi, Mariana Oi, rei Tás aonde, Renata? Tô na Secretaria De saúde Tô chegando Aí eu vou sentar Pra conversar com você, viu? Quando eu estiver chegando lá Pra trabalhar A gente vai se encontrar Eu marco com você Viu? Eu já aviso Tá? Fica aí Pronto, ela tá na Secretaria de Saúde, é? É, fazendo toda a matéria Porque ela cuida dessa parte Da comunicação Abalou Então vamos embora Lá pra essa Secretaria de Saúde Pra gente fazer essa surpresa Pra ela lá Vamos, vamos embora Vamos embora, minha gente Vai começar A prefeita A prefeita vai chamar a Renatinha Pra ficar conversando com ela Aqui fora E quando ela estiver conversando com ela Nós vamos descer pelo outro lado do carro E a gente vai anunciar Que ela é a quinta selecionada Do reality do Badoque Ai, meu Deus Cadê? Vai, vai, prefeita Chama a Renatinha Eu tô nervoso Você que tá em casa Também tá nervoso, né? Ai, meu Deus A Renatinha vai sair agora A prefeita tá A prefeita tá enrolando Vai, vai, vai Desce por lá Desce por lá Desce por lá Desce por lá Renatinha, moça do Piseiro Você é a quinta selecionada Do reality do Badoque Tá em choque Eu não sei nem o que falar Meu Deus do céu Gostava que eu não vinha, mulher Ai, meu Deus do céu Eu tava comendo isso agora com o Serginho Será que o Nino Badoque viu meus vídeos? Não, não tem o paladouque Tá preparada pra um reality? Estou preparada Agora você é a quinta selecionada Eu estou preparadíssima Vou dar nome e sobrenome Vou levar o nome de Kumaru Dançar um Piseiro lá Como é que dança o Piseiro? Como é que dança? Eita 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 Vamos embora Agora vamos conhecer um pouco da história Da musa do Piseiro Aqui de Kumaru Né minha gente? Conta pra mim quantos anos tem O que faz O que não faz O sonho Eu quero saber de tudo Eu tenho 28 anos Cheguei em Kumaru em 2010 Morei muito tempo em Aracaju O sonho que eu tenho É de levar a cultura da nossa cidade Pra todo mundo conhecer Colocar o nome do Piseiro em evidência Sou uma mulher trans Onde já sofri muito preconceito Em ser aceita na sociedade Já levei muito não Então não dá vida A gente já tem Pra busca do sim E pra isso que eu estou aqui Muito bem Fiquei sabendo Fiquei sabendo Que a Renatinha É que faz tudo Organiza as quadrilhas daqui Dança quadrilha Isso Gosto muito de dançar quadrilha Organizo as quadrilhas aqui do município Junto com os amigos e amigas Que tem aqui no nosso município Gosto de participar da banda marcial A gente resgatou a cultura Junto com a prefeita aqui Que estava esquecida Com o apoio dela A gente está tocando a cultura Do nosso município E vamos muito à frente Se Deus quiser Mas assim Quem vai ser a Renatinha Dentro do reality do Badoque? A Renatinha vai ser A que gosta de dançar A que gosta de fazer festa De falar a verdade Quando necessário Porque eu sou meio brabinha Então vou ser assim Vou ser eu no dia a dia Como vocês me veem nos stories No Instagram Vai ser a Renatinha De muita alegria Bota aí alguns vídeos Que a Renatinha fez Pra chamar a minha atenção Sou a musa do pizinho Que tem um sonho a realizar Sou aqui de Kimaru Interior de Pernambuco Não posso ver um pizinho Que já quer cair no mundo Viu? Ei bicha velha floragem É hoje Com a capuzinha aqui Fique caladinha Pra não sober uma beirinha Pra você Essa bicha velha floragem aqui Diz que eu ia ser A terceira escolha Do riato do Badoque Sabe o que aconteceu? Já saiu E eu não fui escolhida Me interessa Uma bicha velha Deu brinqueira Mais 300 reais Olha aqui Não comece não Porque se eu me espalhar aqui Ninguém me julga Por acaso A mocinha linda E fez o que eu lhe mandei Caladinha Por acaso Você mandou Seus amigos Enviar Curtir Comentar E compartilhar Seu vídeo Para ele Calada E olha Vá-se embora Pra casa E faça o que eu lhe mandei Viu? Que você vai ser A quarta escolhida Agora vá-se embora Pra casa E faça o que eu mandei Qual é o sonho Da musa do piseiro Aqui de Kumaru O sonho Que ela tem na vida? O sonho que eu tenho É de ser reconhecida Pelo meu trabalho É levar o nome Da cultura Pra todo mundo E o sonho que eu tenho é isso Mas Renatinha Pra chegar hoje aqui Pra trabalhar aqui Em Kumaru Pra viver aqui em Kumaru Ela levou muito não Foi muito sofrido Eu quero que tu conte um pouco Da tua história Renatinha Pra chegar em Kumaru Pra estar onde está hoje Foi muito provada Se pela questão da orientação Da condição sexual Se a gente tinha capacidade De estar onde está hoje De fazer a função Que a gente faz hoje E aí foram muitas Portas na cara Foi muitas coisas Que fizeram com que Naquele momento A gente pensou em desistir Pensou em achar Que ia ser mais uma Que não ia conseguir Vencer na vida Que não ia conseguir Ter um trabalho digno Mas como eu disse O não da vida A gente já tem A gente tem que correr Atrás de um sim E tem até Chama ela Que babada é Chama ela Chama ela Chama a Renatinha Lindo Badoc Chama ela Chama a musa Me chama ela Chama a musa Do pinzeiro Maravilhosa 67 chama ela 67 Oi Chama ela Chama ela Que ela vem Chama ela Nós feste Com o Maru E por aí Só dá piseiro na Renatinha Renatinha chegou Tem que ter piseiro Eu ia gravar um vídeo Hoje com uma música Que eu mandei fazer Que música? Como é a música? Então vamos falar pra gente Se liga, olha ela Se liga, olha ela Essa é a musa Do pinzeiro Do badoc Chama ela Se liga, olha ela Se liga, olha Essa é a musa Do pinzeiro Do badoc Chama ela Ela é incrível Eu falo pra você Ela não ia dizer Não vai se arrepender Eu digo Chama a musa Que ela é a retara Chama a musa Que ela é a retara Do badoc Chama a musa Porque ela é disparada Do badoc Chama a musa Porque ela é disparada Eu digo Chama a musa Que ela é a retara Esse chapéu aí O que é isso? Isso aqui é o que me representa Representa a nossa cultura Do pinzeiro Aqui, olha E vou com ele, viu? Vou levar meu chapéu Lá com o real Pra ele dançar o pinzeiro A musa do pinzeiro Tá preparada Então pode ter certeza Que no reality do badoc Vai ter muito pinzeiro Vai ter muito pinzeiro sim Eu digo Chama a musa Que ela é a retara Chama a musa Que ela é a retara E do badoc Chama a musa Porque ela é disparada E do badoc Então é isso, minha gente Vocês estão conhecendo a Renatinha Renatinha Lima Que é aqui, ó De Kumaru Conheceu como a musa do piseiro Que mora aqui Que trabalha aqui É uma mulher trans Arretada E vai dar o nome No reality do badoc Se prepare pra ver muito, viu? Renatinha no reality, viu? Vem com a musa Waii! Waii!